Lembra de mim Dos beijos que escrevi nos muros, agis Os mais bonitos continuam por lá Documentando que alguém foi feliz Lembra de mim Nós dois nas ruas provocando os casais Amando mais do que o amor é capaz Perto daqui há tempos atrás Lembra de mim A gente sempre se casava ao luar Depois jogavam nossos corpos no mar Tão naufragados e exastos de amar Lembra de mim Se existe um pouco de prazer em sofrer Querer te ver talvez eu fosse capaz Perto daqui há tarde demais Lembra de mim A gente sempre se casava ao luar Depois jogavam nossos corpos no mar Tão naufragados e exaustos de amar Tão naufragados e exaustos de amar Lembra de mim Se existe um pouco de prazer em sofrer Querer te ver talvez eu fosse capaz Perto daqui há tarde demais Tão naufragados e exaustos de amar 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 Tão naufragados e exaustos de amar